Então, vamos falar agora sobre performance de vídeos no canal. Eu publiquei ontem um trecho da minha live do Hollow Knight. Porque valia a pena, o jogo é bom, finalmente estou jogando e tal. Eu botei um trecho no meu canal, chamado Eu Nunca Joguei Hollow Knight. E, caralho, foi muito mal esse vídeo. Foi muito mal esse vídeo. Então, das duas, uma. Ou o público não está interessado em ver Hollow Knight no meu canal. Ou o YouTube não entregou direito. Eu acredito mais no primeiro do que no segundo, tá ligado? E, sim, o vídeo foi muito mal no meu canal. Foi pior do que o Sleeping Dogs, que está indo mal, tá ligado? Pode ter sido o YouTube não divulgando direito, tá ligado? Pode ter sido o público não interessado, mas ontem... Antes de ontem, na verdade. Antes de ontem, o público da live que eu fiz, do Hollow Knight, estava um público legal, entendeu? De duas a três mil pessoas assistindo. Era um bom público, considerando que é um jogo... Tipo, é um jogo indie e tal. Parecia... O povo parecia estar interessado nesse jogo. Mas, postando no canal, não vi tanto interesse assim. E é isso que dá para usar para determinar se vale a pena fazer sério ou não. Então, independentemente se ele continua ou não no canal principal, eu posto no canal secundário essas gravações de live. Eu preferia que o público não estivesse interessado do que descobrir que o YouTube não está entregando meus vídeos direito, tá ligado? É complicado, é complicado. Eu não sei como saber, tá ligado? Tipo, eu não sei... Como eu posso ter certeza... Eu não sou muito daquelas pessoas que culpa sempre o YouTube, sabe? Às vezes, eu entendo que eu não estou fazendo trabalho bom o suficiente, sabe? Para chamar muito público. Mas tem algumas ocasiões que realmente é meio bizarro, entendeu? Na verdade, o meu público... Tem uma grande variedade de público já acumulado no meu canal, tá ligado? Não é só gente que assiste COD, não é só gente que assiste GTA, não é só gente que assiste Resident Evil. Só que esses três jogos que são os principais do canal, a maior parte do público vem para ver eles, entendeu? Aí, ao longo desses 10 anos, também veio vindo gente interessada em outros jogos. Então, se eu jogo um jogo muito diferente no meu canal, a chance de ter tanta gente quanto se tivesse com GTA ou Resident Evil é muito baixa, entendeu? Tipo, depende muito do jogo. Tem que ser um jogo muito, muito bombado para isso acontecer. O canal tem que focar em um jogo só, infelizmente. É, esse é um dos segredos para fazer sucesso, é tu focar num só jogo, sabe? Porque é garantido que o público que colou ali, a chance dele entrar num vídeo futuro cujo tema é o que fez ele se inscrever no canal é muito mais alta, entendeu? Então, canal que varia demais os jogos, com exceções, demora mais para crescer, entendeu? Exceções, eu digo, tem alguns canais que conseguiram conquistar o público por causa do criador de conteúdo, entendeu? Tipo, o cara, ele não começou focando num jogo só, ele começou focando em vários jogos ao mesmo tempo. Mas o cara é muito bom, o cara é muito carismático, o cara é muito engraçado, entendeu? Aí não importa, não importa o jogo que o cara jogar, ele vai ter muito público, entendeu? Tem algumas pessoas que são assim e ficam muito grandes. Eu sou assim até certo ponto. Eu tenho um certo público que vai assistir qualquer coisa que eu estiver fazendo. Mas não é muito grande, não é tão grande quanto um canal que foca exclusivamente na sua persona.